Dá um grito bem forte aí então! Deixa eu botar um som aqui agora pra galera dançar Com os nossos amigos do velho Vou até tirar o óculos, é o seguinte Pra montar pra frente, eu quero ver todo mundo saindo do chão E no fundo, aqui na frente, geral Pode ser! É um! É dois! É três! Sai do chão! Parou, parou, agora tá ótimo! Uma salva de palmas pra todo mundo que agitou!